Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. É hora das informações do setor policial. A gente já começa falando da Polícia Civil que conseguiu recuperar três celulares aqui em Três Lagoas. Celulares, produtos de furto. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Isso mesmo, Ana. Celulares furtados e também produtos de roubo. A Polícia Civil investigava dois casos de furto e um de roubo e conseguiram finalizar o inquérito recuperando esses objetos para as vítimas. Ontem, a Polícia Civil, por meio do SIG, Setor de Investigações Gerais, e o NRE, o Núcleo Regional de Investigações, compareceram na rua Doutor José Amilcar Congro Bastos, aonde, em um bar, conseguiram localizar um aparelho celular da marca Samsung com queixo de furto. Questionado sobre o aparelho celular, o proprietário desse bar relatou que teria adquirido o aparelho como forma de pagamento de R$ 600 de uma dívida de outro comerciante que teria com ele. Comerciante esse que teria um bar próximo à rodoviária. Os policiais foram até o local. O mesmo confirmou ter dado o celular como forma de pagamento dessa dívida e que teria recebido o celular de uma outra pessoa como pagamento de uma outra dívida. Esse homem recebeu o inquérito policial e a intimação para comparecer em outro momento à delegacia. O primeiro comerciante foi até a delegacia por livre espontânea vontade, aonde prestou esclarecimento posteriormente. E agora a polícia vai investigar esses dois homens aí por receptação culposa. Logo em seguida, Ana, a polícia conseguiu recuperar um outro aparelho celular que estaria nas mãos de uma mulher no bairro Vila Piloto. Mulher essa que teria adquirido um aparelho celular em um representante legal de uma empresa de telefonia e esse telefone teria sido extraviado do estoque. De acordo com o boletim de ocorrência, o aparelho celular teria sido levado para a empresa, dado ali pela prestadora de serviço para revenda. Mas foi lançado no estoque e não entrou. Uma colaboradora teria colocado o celular para fora do estoque e vendido a parte, fora, sem os registros legais. E, posteriormente, a empresa teria dado falta desse aparelho celular no estoque e não tido o registro da venda. Assim que o aparelho foi identificado e esse aparelho foi levado até a empresa, a polícia foi informada. O celular recuperado também. Outro celular recuperado, Ana, estaria com um homem na custódia Andrius em um lava-rápido. Os policiais descobriram a identificação desse homem, foram até lá. E, conversando com ele, o mesmo disse que o pai dele teria comprado o aparelho de uma idosa, idosa essa que teria encontrado o aparelho celular, ficado com o aparelho por dois dias, como ninguém teria pago, o mesmo teria dado para ele esse aparelho celular. O aparelho celular era fruto de um produto de roubo, foi recuperado e a polícia segue investigando o caso. Homem esse também, identificado aí e anexado ali no boletim de ocorrência como autor de receptação. Vai ser investigado por esse caso. Mas chama atenção aí esses casos onde os criminosos tentam levar vantagem, adquirindo esses aparelhos celulares por meio de roubo ou furto e vendem após conseguirem passar os dados das vítimas para estelionatários. Dados esses que são os aplicativos de banco e também os dados pessoais para esses criminosos conseguirem abrir contas no nome dessas pessoas e adquirir bens para eles conseguirem trocar por entorpecentes e assim abastecer as bocas de fumo. Então, para aqueles que têm aparelho celular, é sempre bom estar pesquisando na internet formas de proteger esse aparelho celular, colocar barreiras de segurança para que em casos de roubos ou furtos, o aparelho seja facilmente rastreável e também seja praticamente impossível o destravamento por meio desses criminosos. Agora, a polícia continua investigando o caso, Ana, porque tem outros aparelhos celulares para serem recuperados por meio desses crimes de furtos, que não é só os únicos, onde tem motocicletas, bicicletas, entre outros objetos, que usuários de entorpecentes acabam furtando e roubando para poder passar para esses criminosos, que são os receptadores, que pagam barato e auxiliam os criminosos a manter as bocas de fumo funcionando entre as lagoas, Ana.